E aí, gurizada, beleza? Aqui quem fala é Tonelada e seja bem-vindos a mais um vídeo de Warface. E o vídeo de hoje é brincando onde tá, vou tá no mapa novo aí, Cross River. Esse mapa maravilhoso, que eu amei esse mapa. Não sei se eu vou jogar muito bem, mas esse mapa é muito bom. Tô operando, né? Beleza. Tem um atrás de mim, cara? Como assim? Ah, tá. Caralho, o bicho errou os tiros tudinho. Aí é ruim, viu, velho. É o Bato, puta que pariu, mano. Tô atrás de mim, me errou os tiros tudinho. Mas de boa, cara. Eu vou te pegar, tu tá dentro do rio, né, que eu tô ligado. Vou ficar esperto e ligeiro. Ah, já foi pra vala. Olha o outro, a bicho errou. Tirando atrás de mim. Nossa, eu acho que não vai ser muito bom jogar com a tábua, velho. Faz tempo, pá, cara, que eu joguei com essa arma. Estou diferente, assim. Acostumado, né, velho. Segurar o recorde AK, AK-103, AK-47. E outro, não é o mesmo dano, né, cara. Essa arma aqui tem um dano da porra. Agora eu tô me camperando, mas de boa. Vamos ver o que eu faço aqui, de boa. 1-3, de boa. Meu time não ajuda, de boa. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Nada fácil é levar o time, né, velho. Não é nada fácil ficar levando o time. Irmão, tem jeito teu lado, ter atirando, tu não vê, rapaz. Aqui, rapaz. Mata os rapazes, rapaz. Vamos lá, acho que nem vocês viram aí, mas de boa eu vi. E matei, levei, tá com uma granada lá, ó. Matei, levei, pronto. Fudeu. 5-3 com essa arma. 6-3. Se eu pesco outro aqui. Morreu. 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 Double kill. Double kill do tonelada. E tô gostando agora. Tô gostando do jogo, hein. Opa, granada. Fudeu. Ataca smoke. Saira que era fumaça, mas de boa. Aqui, smoke. Vai que cola, né. Se eu abaixar aqui. Deixa eu ver já o game. Vou voltar aqui, tô sem bala já. Essa arma... Gacha muita bala, cara. Vou já recarregar aqui. 9-3. Não tem miga lá em cima, não. Não tem nada. Vamos que vamos, time. Bora lá, time. Nossa, é só eu que tô com esses 9 pontos na frente? Pressão minha ou é isso mesmo? Cadê o time, cara? Cadê o adversário, velho? Será que tão vindo por aqui por cima? Eu acho que não, velho. Essa arma é muito boa pra dar headshots. Headshots. Boa mesmo. Opa, se tá vindo tiro da... Se morreu ali, então já tem jeito por aqui no pé. Morreu. Olha os caras campearando. Nossa, o meu time tá bom agora, hein. Parece que deu a louca. Deu a louca no meu time. O meu time ficou bom. Agora os caras começaram a usar silenciador e fica foda. Tem um na base e tem outro ali no meio. Beleza. Eu não já sei onde tá os caras. Ele vai vir por aqui, ó. Tem um aqui, tem um na base. Valeu. É, se abaixa não, velho. Se abaixa não, que essa arma aqui também se abaixa. Ok? Tem um em baixo, ó. Uhuhuhu. A canelada escuta tudo, rapaz. Ah, tem uns carinhas ali. Tem uma granada lá. Que cola, né. Olha esses caras. De jeito lá em cima de novo, ó. Tem não. De boa. Por aqui, ó. Olha o cara de metro nesse mapa. Ô, velho. Ah, os caras tá quitando, velho, da partida. Aí foda, hein, gente. Aí complica. A partida fica sem graça, velho. Sem... Como posso dizer, sem freneticidade, velho. Freneticidade, né. Agora tem um metro camperando e agora acabou de ter que ir pra cima. Tomando a cabeça. E agora fica foda, gente. Fica foda sem camperar e... Não sei o que pega daqui, ó. Quase. Tancou, hein. Tancou o HS, mas de boa. Tem um aqui. Reviveu. Aí, ó. Nossa, morri por uma arma dessa, velho. Nossa senhora. Vamos lá, time. Falta quatro minutos ainda. Vamos ver o que a gente pode fazer com esse time aí. Com esses caras apelando aí. E quitando da partida. Normal. Matar esse cara aqui, ó. Vou pensar que eu ia morrer pra esse cara, velho. Porque o netcore desse jogo tá incrivelmente ruim. Morreu. A gente por aqui, por perto. O ruim das skis femininas nesse mapa é porque o caba não veio, velho. Não veio ela de jeito nenhum. Olha lá. Os skis femininas nesse mapa aqui, cara, é o cão. O cara não veio, velho. De jeito nenhum. Tem uma granada lá. Ah, eu matei. Tem uma aqui vindo aqui. Ou vai ficar aí de camper. Aí embaixo. Ó, só olha o netcore desse jogo, velho. Fala a verdade. Tá ótimo, tá, gente? Puta que pariu. Eu já tinha passado e o cara me matou, velho. Mas de boa. Eu acho que é só o servidor aí da Lug. A Lug pode ajeitar isso. Sendo que não ajeita. Mas de boa. Só vê o lucro. Mas de boa. Também não vou falar mais nada. Tá vindo um jeito aqui, ó. Red Chaves. Nossa senhora, velho. Não morreu. Vai assim mesmo na bauneta. No braço não vai. Ó o time perdendo, cara. Puta que pariu. Mata o time, porra. Nossa senhora. É bala doidada aqui. Com a granadinha lá. Vai que cola, né? Colou, tocou, mas vai matar. Faixa, gente. Faixa, gente. Nossa, olha esse cara camperando, mano. Aí complica. Aí complica geral. É, gente. É, choves. Gente, tá aqui camperando, hein? Aí tu quer ganhar o que, velho? Aí ganha de mim na casa do caralho. Aqui não. Nossa senhora, velho. Esse tiro foi na cabeça e não matou, galera. Mas de boa, tá bom. Tá bom. É um frag bonzinho pra essa arma aqui. Mais desse mapa grande pra caralho. Que ela... Essa arma aqui, ela não tem muito alcance, tá ligado? O problema dela é porque ela não tem muito alcance. Saí daqui, que já vem um camper aqui do lado direito. Ajudei a eliminação. Era pra ter ajuda a eliminação, tipo... Tipo um... Como posso dizer? Um assist do COD, né? Era pra ter nesse jogo esse negócio. Nossa, não tem nem granada, ó. Nossa, e agora? Saí daqui. Vou dar uma rustinha daqui de... Pistola, já que os caras não vêm, né? Ih! A gente, esse cara ia tomar um head muito lindo, cara. E é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, dá aquela favoritada. Não se esquece de se inscrever aí no canal. E... Compartilha nas redes sociais aí. Dá o like, se você gostou desse vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até mais, galera. Até o próximo vídeo. E aí, galera. Gostou dos vídeos? Então clique aí na tela e confira os últimos vídeos no canal. Se inscreva para não perder mais nenhum. Até mais, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.